Primeiro, lembrei que eu tenho que matar ele, primeiro. Se o primeiro Dagon Raido tem 3 habilidades negativas, aí é tenso. Aí eu tô ferrado, né? Mas eu coloquei pra fazer mais um lá. Ixi, eu alterei isso desde o início, quando eu comecei a live. Eu ia começar no ganchinho, acabei indo pro... Pra esse outro. Ali, burro. Eita! A Zofia é melhor, mano. Tem que só tomar cuidado, se tu não iria matar ela. Ai! Peguei, peguei, peguei. Ah, peguei, irmão! Peguei, irmão! Despeita que o caminho tá bom de pegar nos pôr, irmão. Ai, 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 Jesus amado! É a quinta série Batman, não tem jeito. Não é que é difícil? Vamos lá, esse é o grande desafio, viu? Agora que o caminho vai se tornar o... Ultra Massa Mega Bassi... O mestre dos paus. Vamos matar primeiro esse de level 30. Level 30, irmão. Level 30. Pegando os paus às 8h48, pois então. Já dizia minha avó, né? Que cedo madruga... O pau madruga, não. Ô, o pau... Não, você entendeu. Quem cedo madruga pegando no... No pau word... Tem o... O dinheiro na conta... Não, pera. Quem tem cedo madruga o dinheiro pega na conta... Do pau word que pega de manhã. Você não entendeu? Pera aí, eu buguei, foi tudo. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Dia 2, amado. Caiminha, caiminha. Quem cedo pega no pau, ganha dinheiro mais cedo... Não! É não, é isso, não. Não lembro, não lembro. Não tem como, não tem como. Eu tenho que fazer a exclamação clip break. Não, nossa, eu tenho que fazer. Eu vou fazer a exclamação clip. Eu vou fazer a exclamação clip. Vamos lá agora. Ó. O pau mais forte que o carminha. Ele é level 30. E o carminha tá level baixo. Primeiro vamos começar com fogo. Porradeiro, porradeiro. Porrada nele, irmão. Não, não. Ele é um besouro, irmão. Ele é um besourão, irmão. O tamanho disso? Vai jogar pedra na mãe. Sai daqui. Meu Deus, ele vem em cima de mim. Ah, se ferrou e deixou no negócio. Ah, bobo. Fogo, 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 fogo nele é melhor. Taca fogo no besouro. Taca fogo no besouro. Isso. Ah, Jesus. Errou. Oh, duplo de carpado. Mano, ele vai me matar. Vai. Isso aí. Aham. Burro. Zumento. Respeita. A minha sabe usar o ambiente a favor dele. Eu vou ir pego e morro. Quebrou meu escudo. Não, cara. Oh, eu, Zephyr. É pra você me ajudar. Você fica trazendo o bicho pra cima de mim. Você é doido, irmão? Ui. Nossa, essa esquiva foi boa. Ui, errou. Esse é difícil, porque até o level dele tá... A vida tá ficando baixa. Meu Zephyr vai morrer. Não pode. Eu vou perder minha carona pra casa. Não, é esse. É o de fogo. O Karma Bull. Ele tá perto de mim. Corre. Corre. Ai, ai. Ele me me deu. Nossa. Ele é me dando um murrão. Não. Sai. Nossa, eu até mexi a cabeça aqui. Sai daqui, Trash. Sai daqui, Trash. Não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cadê o bicho? Eu vou virar o bicho. Eu vou virar o bicho mais. Ele deu TP. Isso. Queima ele, Bodinho. Chega. Vai morrer. Não. Você... É, tá. Vai. Se não vier, eu tenho uma Pokébola. Mais sorte. Pegou em mim. Pegou em mim. Nossa, irmão. Para de atacar, ou infame. Fica quieto. Peguei. Não. Ui, quase. Irmão, eu vou gastar. Eu tenho 120 Pokébolas, irmão. Eu tenho 120 Pokébolas. Peguei. Ele fica 60% e não pega. Ô, seu chatinho. Desce a porrada no bicho, mano. Desce a porrada no bicho. Ele não ajuda em nada, esse bicho. Peguei. Peguei. Ah. Seu vida vai mudar a cara. Faz pistola. Estou com a pistola. Eu estava com a pistola o tempo todo, Brick. Eu esqueci que eu estava com a pistola o tempo todo. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Brick, eu estava com a pistola o tempo todo, mano. Ah, velho. E eu mudei a pistola, mano. Vamos para o próximo. Cadê a Lorenzinha? A Lorenzinha está vendo, a Lorenzinha? Lunares. Vamos matar a Lunares. Que level Lunares? 32. Aí, eu acho que eu vou levar a Corsa da Lunares. Eu vou levar uma pancada. 127, acho que já dá para matar a Lunares, né? Vamos matar a Lunares agora. Ela está. Lunares. Sei você, Lunares. Só digo que você vai morrer agora, Lunares. As minhas duas casas mexem com animais. E as duas casas para mexer com cobras são Serena e Lufa-Lufa. Bora lá, gente. 32. Estou ferrado. Lunares. Meu Deus, já começou dando a porrada. Ô, Lunares, que isso? Toma, Lê. Toma, Lê. Toma, 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 toma. Ui. Estou na cabeça. Eita, ela vem. Ui. E aí, Luiz, que mentira. Que mentira. É uma metalhadora de shocking, mano. Ela é forte, hein? Estou ferrado, Brake. Mano, olha o pau aí na sua frente. Vem, para de bater em mim. Nossa, eu só dei headshot nela um seguindo do outro. Ai. Não joga ela para mim, não, seu cabeçudo. Nossa. Ela vai matar ele. E aí, eu que vou morrer. Dez dois. Mui. Deu, deu, deu. Deu, chat. Ai. Pô, a Lunaris foi mais fácil que a outra, mano. A Lunaris foi mais fácil que a outra. Easy, irmão. Easy. Sou o cara... Sou o maior pegado de pau desse jogo, irmão. Desce dessa Twitch. Chate, respeita. Respeita. Jesus, eu tenho que parar de falar essas frases. Meu Deus, eu falo e depois me arrependo. Chate, olha o pau elétron ali, chat. Aí, viu? 90%, 100%. Chate. Olha. Olha o... Olha o pônei maldito. Irmão. Chate, vamos recargar a arma. Vamos aí. 31. Ah, meu querido. Tudo bem? Se apresenta o meu Reserfier. Ih, meu Reserfier vai de base. Chate do céu. Mano, é a mira dele. Olha a mira. Ai, meu Deus. Bom, o Reserfier me protegeu, mano. 100%, mano. Opa. Univolt, o nome dele, mano. Sai. Sai, ele vai... Ele vai dar ruim. Ai. Ele matou o Reserfier. Sim. Sai de cima de mim, mano. Olha o bicho ali. Ui, quebrou meu escudo. Irmão do céu. Irmão. Que... Oh, que cavalinho bonito, hein? Nem lembra da Ponyta. Do Pokémon. Pareceu o Ponyta Rapid Dash. Não pareceu? Sai de mim. Ai. É ali, irmão. É com ele. Será que já dá pra pegar? 11% só. Acabou as balas tudo. Toma a granada. Ele vai morrer. Meu Deus. Ele vai morrer. Morreu. Pegamos, pegamos, pegamos. Ah. Ih. O dourado. O tal do Univolt dourado. Respeita, irmão Carminha. Mano. A pegador do palco, Carminha, não existe, não. Tem essa, não. Tem essa. Mano, não tem essa. Vocês viram isso. Vocês viram isso, chat. Não, chat. Vocês viram. Sério, sério. Fala que vocês viram. Não disse que eu...